Alguém mais tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Porque vocês não impedem aquele mímico de roubar a baguete. Mímico? Baguete. Pegar? De quem? Congelado! Ah, tô tremendo porque tá congelado. Legal. Tá, leva o pão, você merece. Não, isso é errado. Ele está fugindo. Olha, funcionou. Bom, às vezes você apenas dá sorte. Isso é uma música do Daft Punk. Eu sei disso, é claro que eu sei. Então canta. É, é muito caro. Fala, eu mandei falar. Fala, onde estão seus amigos? Ele é mímico, eles não falam. E também não tem amigos. Ele tem amigos, sim. Ele é mímico. Eles vivem em colmeias. Quando você vê um, deve ter uma colmeia de mímicos em algum lugar por perto. Tá pensando em abelhas? Não, mímicos trabalham juntos, vivem em colmeias e protegem a mímica rainha a todo custo. Acreditem. Eu não acredito em você. Fala! Fala, onde é a sua colmeia? Ele não vai falar. Isso que nós vamos ver. É. Fala! 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 Esse cara é muito bom. Me pegou duas vezes já. Vamos deixar ele ficar com o pão. Não, de novo não. Ele está com fome, olha. Capitão, capitão. Está até colocando um guardanapo. Capitão! O quê? Fala. Vamos tentar outra coisa. Tipo o quê? E se a gente entrar no jogo? Vamos deixar ele fazer suas mímicas e talvez ele queira contar alguma coisa. Se ele não falar na sua língua, vamos tentar falar a dele. Ah, não. Espero que ninguém jogue uma corda imaginária em volta de mim. O quê? Porque senão, não vou ter escolha a não ser ficar presa. Ah, não. Estou fugindo. Ah? Ah! Ele me pegou. Olha, ele pegou você. Ele pegou mesmo. Agora eu. Agora eu. Vai, me prende, me prende, me prende. Estamos amarrados. Agora é a Volt. Amarra a Volt. Isso, a Volt. Vem, Volt. Brinca também. Não, eu não vou. Por favor. Você vem em Paris. Embarca no sonho. 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 Ela se mexeu. Ela vai brincar. Olha ela aí. Sonho. Sonho. É. Eu falei que esse cara era bom. Pronto, decidido. Ele fica com o pão. Ele não vai levar o pão. O pão não é nosso animal. Ele não vai levar. Espera aí. O que está acontecendo? Isso ainda é parte da cena? É, deixa ele fazer. Achei que o lance dos mímicos é que eles só fingiam fazer coisas de verdade. Não, o lance dos mímicos é fazer mel invisível. Abelha, Júlio, eu estou preocupada com você. Por que você está rindo? São mais mímicos. Vieram da colmeia. Aquela é uma mímica rainha. Ela está jogando mel invisível numa fatia de torrada? Mas é claro, eu falei para vocês que eu estou sempre certo. Vai daqui. Tira daqui. Deixe-me dizer que eu estou aqui. Tire-me.